Com recorde de premiados, o Prêmio Inventores contemplou mais de 200 profissionais ligados à Unicamp e que tiveram atuação, inovação e empreendedorismo. A iniciativa, de acordo com o reitor da universidade, é uma maneira de homenagear docentes, pesquisadores, alunos e ex-alunos que desenvolveram tecnologias inovadoras. Ele valoriza a atividade de empreendedorismo, a atividade de busca de novas ideias no âmbito dos professores, pesquisadores e estudantes da Unicamp. E por isso, vale a pena sempre registrar, valorizar e premiar, de fato, aqueles que se dedicam a essa prática. Algo que está cada vez mais forte, apesar de que a Unicamp já nasceu com esse DNA, de fato. Uma das grandes novidades para esta edição é a inclusão da categoria voltada às spin-offs, que são empresas criadas a partir de tecnologias desenvolvidas na universidade por seus próprios inventores. Mas eu acho que a gente tem que valorizar também aquele professor, aquele pesquisador, aquele aluno que quer criar uma nova empresa, porque esses são os papéis principais justamente de investir ou de fomentar esse desenvolvimento socioeconômico baseado no conhecimento. Então a gente quer valorizar aquele professor, aquele aluno, aquele pesquisador, aquele funcionário que quer realmente transformar o mundo e criar uma empresa, que é o que a gente chama de spin-off e se torna mais uma empresa filha da Unicamp. Era uma maneira de a gente mostrar para eles que o trabalho deles é muito importante. Um dos focos da universidade é desenvolver tecnologias que tragam benefícios para a sociedade. Mas, para inserir essas tecnologias no mercado, é preciso firmar parcerias com empresas. Em 2018, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação foi a unidade com maior número de contratos efetuados. Por isso, a FEEC recebeu o prêmio de unidade de destaque na transferência de tecnologias. Motiva cada vez mais os nossos professores, nossos funcionários, nossos alunos a continuar desenvolvendo pesquisa e essa pesquisa ser transferida para a indústria com esses licenciamentos que a gente tem tido e nós somos os campeões pela segunda vez. Isso é muito importante para nós. Aproximar a indústria da universidade é uma forma de minimizar o uso de verbas provenientes do Estado ser diretamente da indústria para fornecer o financiamento da pesquisa dentro da indústria. Um dos momentos mais aguardados da premiação é o anúncio da unidade de destaque na proteção à propriedade intelectual que premia a faculdade ou instituto com maior número de pedidos de patente. Nesta edição, a grande vencedora foi a Faculdade de Engenharia de Alimentos, responsável por 18 dos 72 pedidos de patente efetuados em 2018. Bom, isso é um privilégio, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido de investir em inovação e isso nos coloca num contexto onde no desenvolvimento da indústria de alimentos hoje, que passa por uma mudança muito grande, onde as grandes empresas estão investindo em inovação, investindo em startups, em mais diferentes setores. Então, mostra que a gente está no caminho certo. O Prêmio Inventores é organizado anualmente pela Agência de Inovação Inova Unicamp e pela Reitoria da Universidade. Para saber mais sobre os premiados e conhecer detalhes da iniciativa, acesse www.inova.unicamp.br barra Prêmio Inventor. Legenda Adriana Zanotto